O lançamento do guia aconteceu na auditória da FIER, Federação das Indústrias do Estado de Roraima. O guia servirá de instrumento de apoio ao desenvolvimento industrial. Esse guia é uma nova ferramenta do governo federal, onde ele vai ajudar os empresários a ter acesso a apoio financeiro, técnico, apoio a novas tecnologias, a inovação e principalmente a exportação. Esse guia vai gerar um perfil de cada empresário de acordo com o perfil da empresa dele. E esse perfil vai ser o acesso aos órgãos federais, regionais e estaduais, para que o empresário possa ter uma nova tecnologia, uma nova ferramenta para que ele possa difundir a economia regional. O guia também é uma ferramenta online disponível no site da ABDI, que solicitará dos empresários dados como localização, setor de atividade, porte da empresa, dentre outros. Esse guia fica disponível no site da ABDI, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, onde eles poderão ter esse acesso através da internet. Lá no site eles têm acesso, têm um link para o guia de desenvolvimento industrial e lá eles vão se cadastrar e gerar o perfil de cada empresário. A ação faz parte do Plano Nacional da Cultura Exportadora, implantado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Através desse perfil é que os órgãos federais, regionais e estaduais vão ter acesso a esses perfis, sabendo que cada empresário, que cada empresa tem a propiciar ou está precisando para poder, como a gente pode dizer, para poder melhorar a sua atividade econômica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.